A Fiorino com placas de São Paulo e o Onix de Dionísio Serqueira colidiram na tarde de sexta-feira. O acidente ocorreu em um dos cruzamentos da rua Adolfo Conder, próximo à delegacia da Polícia Civil, e ninguém ficou ferido. Os veículos tiveram dano de pequena monta e a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.